Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de topper personalizados. Vou usar o aplicativo texto, mas quem preferir pode usar o aplicativo PixLab, que eles são praticamente iguais, então vou deletar esse textinho aqui na lixeirinha, ok. Para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a tela toda, aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar. Então eu vou vir aqui embaixo, nesses dois quadradinhos, vou clicar em cor, vou escolher a cor branca, ok. Pronto, o meu fundo da folha já está branco, agora eu também vou aumentar aqui o tamanho da folha, então vou vir aqui em cima nos três pontinhos, tamanho da imagem, vou digitar 2480 por 3508, esse é o tamanho da folha A4, indicado para montar topo de bolo no texto ou no PixLab. Agora vamos começar o nosso trabalhinho, então vou vir aqui em cima no sinalzinho de mais, cliquei, vou clicar em galeria, vou clicar aqui em cima nesses três tracinhos, galeria, e vou lá na minha pastinha, pegar a imagem, já fiz o fundo da imagem, só não limpei aqui na parte de dentro, gente, eu não limpei não, eu deixei branco mesmo, quem preferir pode limpar, tá? Eu só limpei em volta o fundo pelo aplicativo Eraser, então quem não souber usar esse aplicativo, aqui no canal já tem vídeo disponível e o link está aqui embaixo na descrição. E essa imagem, vocês podem fazer o download gratuito lá no meu grupo no Facebook, no álbum de imagens. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui, por essa bolinha do canto. Pronto, e já está aqui a imagem, agora eu vou vir aqui embaixo, na letrinha A, cliquei, sinalzinho de mais, editar, vou digitar o meu nome, tudo com letra maiúscula, Renata, ok. Vou trazer ele para cá, já vou posicionar aqui, vou aumentar para essa bolinha do canto, e vamos lá na fonte, então selecionei o nome, letrinha A, verdinha, vou procurar aqui, fonte, aqui, ó, fonte, cliquei, nesse aplicativo já tem essas fontes aqui, ó, disponíveis, ele tem até mais fontes disponíveis do que o PixLab, tá? Mas quem quiser colocar mais fontes, aqui no canal já ensino a colocar fontes no PixLab e no texto. Então, eu vou vir aqui em minhas fontes, e vou usar essa fonte aqui, gente, ó, Pocoyo TV, tá? Então, vou clicar nela, ok. E essa fonte, gente, ela tem um detalhe, para ficar dentro desses quadradinhos aqui, tem que colocar todas elas em letra maiúscula, se você fizer com letra minúscula, só vai aparecer a fonte, só que não vai aparecer esse quadradinho em volta, e ela também não aceita letras com acento, tá bom? Então, tem que ser tudo, para você colocar dentro do quadradinho, tem que ser com letras maiúsculas e sem acento. Agora, eu vou encaixar ela aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. Quero encaixar ela assim, entre os balõezinhos. Pronto, deixa eu ver, tá bom? E agora eu vou colorir. Então, selecionei o nome, letrinha A, verde. Vou procurar aqui, cor. Aqui, ó, cor. Cliquei. Aí, vou descer aqui embaixo, gente, que eu vou querer uma cor de cada vez. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, uma letrinha de cada vez, tá? E vamos escolher as cores. Vermelhinha. Eu vou colocar mais ou menos as mesmas cores daqui, do Pocoyo, tá? Do desenho. Aí, agora vamos na azul. Deixa eu ver, tem um azul aqui. Esse aqui é mais bonito. Quem quiser fazer mais cores, é só clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais, tá bom? Vamos agora escolher um verde. Verde. Um lilásinho, um roxinho. Vou colocar esse aqui. Deixa eu ver, se não, esse aqui tá mais bonitinho. Um outro vermelho agora. Vou botar um vermelho mais vivo. Esse e vamos colocar um amarelo. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Esse aqui. Pronto. Então, já tá resolvido. Vamos agora também colocar um relevo pra dar um realce. Então, ela selecionou, letrinha A verde. Vamos aqui, ó, em realçar, que é o relevo do texto. Habilitei. E já tá ok. Se não ficar legal, é só ajustar aqui, tá? Na parte de baixo. Pronto. Então, o nome já tá resolvido. Agora, vou tirar a seleção desse nome. Tirei. Cliquei na letrinha A. Sinalzinho de mais. E vamos editar novamente. Então, cliquei aqui em editar. E vamos agora, ó. Vou colocar tudo em letra maiúscula. Para. Parabéns. Tá vendo? Essa daqui, ó. Tem acento. Então, eu vou escolher uma outra fonte diferente. Ok. Tá? Então, nessa aula de hoje, eu tô mostrando duas fontes pra vocês, tá? Então, vamos lá novamente. Ó. Selecionei. Vamos agora em fonte. Aqui, ó. Fonte. E vou mostrar pra vocês agora a outra fonte, ó. É essa daqui. K26. Toy. Eu vou deixar essas duas fontes por escrito direitinho aqui embaixo na descrição. Tá bom? Então, ó. Cliquei. E ok. Tá? Aí deixa... Tá vendo que essa fonte, ela funciona com acento e com letra maiúscula. Deixa eu fazer o teste da letra minúscula. Que eu não fiz. Quero ver se qualeta minúscula se dá certo também. Então, vamos colocar só uma. O S. Pra ver o que que acontece. O S minúsculo. E não fez diferença. E não fez diferença, tá? Então, ela automaticamente... Deixa eu ver o R. O S não deu pra perceber, né? Deixa eu ver o R. O R minúsculo. Vamos ver. Ah, não. Olha lá. Ela fica minúscula. Tá? Então, essa daqui funciona pra letra maiúscula, minúsculo e com acento. Mantém-se dentro do quadradinho. Tá? Então, tiramos a dúvida. Agora, deixa eu botar tudo maiúsculo aqui, porque eu realmente quero maiúsculo. Pronto. Então, essa fonte aqui, ela é muito legal. Vocês também podem estar colorindo uma por vez, que nem eu fiz aqui. Tá bom? Mas, se manter ela retinha, aí dá certo. Porém, eu quero curvar. Então, selecionei. E vou aqui em curva. Ó, curva. E vou curvar assim. Aí, o que que acontece? Como eu estou curvando, não funciona colorir uma fonte de cada vez. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só acertar aqui. Ó, curvei. Eu botei no 40%, tá? Ok. E vamos lá colorir. Ó, cor. Eu quero esse rosa aqui. Mas, vamos ver se... Ó, eu vou... Olha lá. Tá vendo? Ó, gente. Eu selecionei uma fonte só. Porém, ó. Ela colore, ó, tudo. Então, não funciona. Por quê? Porque eu curvei. Tá? Então, nesse aplicativo, quando a gente curva, é só uma cor. Então, deixa eu selecionar tudo. Vamos ver. Vou botar... Ah, esse vermelho ficou bonito, né? Então, vamos manter aqui no vermelho. Mas, pode ser a cor que vocês quiserem. Tá bom? E agora, eu vou dar também um relevo. Vou realçar. Igual, eu fiz essa daqui. Pra dar um realce mais bonitinho, né? Então, aqui, ó. Selecionei. Vamos realçar. E é só habilitar. Pronto. Ok. E o nosso topper tá montado. Tá bom? Nesse aqui, gente. É... Como eu coloquei o relevo, né? É... Eu não vou dar o contorno nem sombra. Porque não fica legal. Não fica bonito. Tá bom? Então, eu vou deixar desse jeito. Mas, quem preferir, pode estar fazendo. E é só, gente. Cortar assim, ó. Em volta. Corta assim. Até pode fazer um zigue-zaguezinho. Assim. Nada... Nada muito certinho aqui em cima. Não. Tá? Pra quem tem dificuldade em cortar. Não precisa cortar rente ao topper. Corta deixando essa uma partezinha assim, ó. Branca. Que fica bonitinho. Tá bom? Então, já tá pronto o nosso topper. Eu quis mostrar pra vocês essas duas fontes. Que eu sei que são muito procuradas lá no grupo. Tá? Vou deixar por escrito certinho aqui embaixo na descrição. E quis também mostrar essa parte aqui da curvinha nesse aplicativo. Então, só falta só salvar. Vou clicar nos três pontinhos. E vamos guardar a imagem. Aqui eu vou colocar no Ultra. E guardar na galeria. Pronto. Vou fechar aqui agora. E vamos lá na galeria que eu vou mostrar pra vocês. E olha lá, gente. Que bonitinho que ficou o nosso topper. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um videoaula. Tchau! Tchau! Tchau!